O show, quer dizer, é um show normal, um show com muita música, muita música legal, música para todo mundo dançar, para todo mundo cantar junto e para todo mundo gostar muito, se divertir e ser feliz para a vida eterna, amém? O que eu quero é sossego, eu quero 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 sossego. Eu quero sossego, eu quero sossego. O que eu quero é sossego, eu quero sossego, eu quero sossego. Porque eu quero, sossego, vai Eu quero, sossego, vai Eu quero, sossego, eu quero, sossego, o que eu quero Sossego, eu quero, sossego, o que eu quero Sossego, vamos lá seguir Ora bolas, não me amore, tem esse papo de emprego Porque eu quero, sossego, eu quero, sossego Porque eu quero, sossego Deixa que diga, que pensa, que fala E deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem Eu não tô fazendo nada, nem quando eu também Tô mal bater o papo, se gostou de qualquer Deixa que diga, que pensa, que fala Vem, vem pra cá, o que é que tem Eu não tô fazendo nada, nem você também Tô mal bater o papo, se gostou de qualquer Vamos lá bater É batendo o papo, a gente cansa Alô, valeu, começou Tudo vai mudar Quando essa luz te acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que nunca viu Tenho sede no som Eu tenho fome de luz Tenho força, tenho o dom Don't you know quem eu sou? Remember my name Vem pro meu lado, poleva Vem pra bem dentro de mim Vem, vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Remember, 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 remember Vem, vou te contar, galera, foi Eu sou o carnaval Eu sou o chame, sou, sou o samba e rock, sou o som da festa, eu sou o verão, eu já sei cantar, vou aprender a voar, como live digital, é de setembro e tal, remember my name, vem pro meu lado forever, vem pra bem dentro de mim, vem, vem que eu vou longe, vou fundo, vem que eu te faço feliz, vou te encontrar meu segredo, você vai vir me chorar, vem, vou te mostrar o meu mundo, vou te tirar pra dançar, Remember, 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 Ricardo Vem, vem pro meu lado forever, vem pra bem dentro de mim, vem aqui pra pra trás, eu não martirinado, é verdade, é verdade. Vem, vem que eu vou longe no fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vou te contar meu segredo Você vai me ir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem, vem pro meu lado, Floreva Vem pra bem dentro de mim Vem, vem que eu vou longe no fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vou te contar meus segredos Você vai me ir e chorar Vem, vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem! Vem, vou te mostrar o seu coração Vem, vou te mostrar o meu coração Deriva, sem vento, sem guarida Nem perros para lançar Eu sou o que mais tu pode ser Sou Apolo, sou Adonis Sultão entre sultões Sem rainha nem mulher Há quanto tempo isso está pra acontecer Mas dia menos dia, eu tenho que te dizer Não posso mais ficar assim Olhar pra ti sem te ver perto de mim Não posso mais ficar tentado Pensar em te querer, te ter sempre ao meu lado Eu sou, tu és, a minha louca fantasia Muitas brancas de magia É esposa de poeta e na cauda do cometa Tendo dançado ao no ar Eu sou herói de banda desenhada Sou Aeroflin de capa e espada Tiro tudo, não dou nada e ninguém me vai agarrar Há quanto tempo isso está pra acontecer Mas dia menos dia, eu tenho que te dizer Não posso mais ficar assim Olhar pra ti sem te ver perto de mim Não posso mais ficar tentado Pensar em te querer, te ter sempre ao meu lado Oh, wow Oh, wow Tu és, é, o meu sonho mais atrevido Eu olho e tiro-te o vestido Dizes, és doido barrido Faz de mim a tua, ou seja lá o que for, é bom demais É, como é, vamos pra cá experimentar o Kama Sutra Eu sou, é, a sombra do seu destino Sou beijo louco e arrepentido De onde aquilo que eu há muito quero te dar Há quanto tempo isso está pra acontecer Mais dia, menos dia, porque o que você vê Não posso mais ficar assim Olhar pra ti, sentir tão perto de mim Não posso mais viver tentado Pensar em ti, querer te ver sempre ao meu lado Eu não posso mais viver assim Olhar pra ti, sentir tão perto de mim Não posso mais viver tentado Pensar em ti, querer te ver sempre ao meu lado Não, 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 não posso mais Eu posso mais Eu posso mais ficar sentado Pensar em ti, querer te ver sempre ao meu lado Oh, yeah! Uhul! A CIDADE NO BRASIL Eu fico imaginando nós dois Fico alisonhando a cordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser sua dona É que um carinho às vezes cai bem Ah, eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra vocês Mas ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ele de repente me ganha Quando a gente gosta, claro que a gente cuida Fala que me ama só Quebra a boca, tá fora Ou você me engana Ou não está maduro Quê, 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 quê Onde está você, amor? Não sou nem quero ser sua dona É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Eu só abro pra vocês Mas ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E aí se ele creu, gostoso Aí eu vou que vou O papo é o seguinte Quando a gente gosta É isso aí Fala que me ama só Quebra a boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você Onde está você, amor? Quando a gente gosta Agora eu vi Agora eu achei Jura que me ama só Quebra a boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você Quero ouvir a galera agora Como é que é? Quando a gente gosta Quebra a boca pra fora Pra-me-a-la, pra-me-a-la, pra-me-o Por mim eu vou, pra-me-o Ye-yei-yei-é Onde já vai ser Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ou você me engana ou não está mais duro Hoje está você, agora, agora Obrigado, senhores Obrigado, senhores Eu falei que ia contar um segredo que era meu, eu só contava para vocês O segredo é o seguinte Uma grande satisfação assim que está no palco Eu adoro entrar no palco assim para imitar a Maria Bethânia Eu acho que além de tudo que ela é, eu adoro quando ela fala assim Obrigado, senhores Obrigado, senhores Aí eu repito totalmente, obrigado, senhores Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que o nasce pra sofrer Obrigada Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ter na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Tir um sonho todo azul E na vida�� Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Graças a Deus Que na vida a gente tem que entender Que o nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas não sei a pouco a gente vê que depois troca um rio Outro chora, outro chora, outro ri E assim a gente vai aprendendo, rindo, chorando E a vida fica maravilhosa Depende da cabeça da gente Continua Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver E quem procura acha Que na vida há algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul E quem procura acha Azul da cor do mar Azul da cor do mar Gangue noventa A de Sordete Oitenta e um oitenta São três horas da manhã Você me liga Pra falar coisas que só a gente entende São três horas da manhã Você me chama E com seu papo Poesia me transcende Oh, meu amor Isso é amor Oh, meu amor Isso é amor É amor É amor É amor Pode ser Pode ser A tua voz tá tão longe Pois que se tudo Vale alto mesmo Grito e não se importe Pra quem ama a distância Não é lance É A nossa onda de amor Não há quem corte Oh, meu amor Isso é amor Isso é amor Oh, meu amor Isso é amor É amor É amor É amor Pode ser Pode ser De Japeri A Cinelândia Quem sabe até navega No mar de Angra Ou tão longe Mambiando o mar Caribe A nossa onda de amor Não há quem corte Oh, meu amor Isso é amor Diga lá É amor 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 Pode ser de São Paulo a Nova York Ou tão lindo flutuando o nosso rio Ou tão longe mameando o mar Caribe A nossa onda de amor não há quem corte Oh, meu amor Isso é amor Oh, meu amor Isso é amor É amor É amor Eu não vi a galera Como é que é? É amor É amor É amor Oh, meu amor Isso é amor Oh, meu amor Isso é amor É amor É amor É amor Fala comigo, Rosita Ah, meu amor Diga lá Isso é amor É amor Ah, meu amor Isso é amor É amor Amor É amor 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 Eu não sou muito dessa cor de venda, de repente a gente lançar um CD e aquele... O show do lançamento de CD, aí põe só as músicas de CD. Eu acho que show é pra gente, pra todo mundo, então a gente tem que colocar de tudo. Particularmente, pra mim ficou mais fácil, porque desde o começo da minha carreira que eu canto música de Tim. Então não embolou nada, não ficou nada muito diferente. Gente, o show tá aí. Tem músicas desde o começo da carreira até a Queen. Aí ó, aí ó. Um velho falou, quem não dança segura a criança. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Senão eu fico nervosa, quero ver a galera dançando, hein. Everybody nessa, everybody nessa. Fuck yo, fuck yo, fuck yo, fuck yo. Vamos dançar, vamos dançar, vamos cantar. É pra se divertir, pra ser feliz, como a gente sempre quis. Pra ser feliz, como a gente sempre quis. É só dançar, é só cantar, é só pensar, é só respeitar. Quem tá do lado, vamos dançar. É só dançar, é só cantar, é só cantar. Tô lembra, vou dançar. Tô lembra, vou dançar. Tô lembra, não dá dá de igual. No mundo, oh, yeah. Tô lembra, vou dançar. Tô lembra, não dá de igual. Vem, criou, vem, criou, vem, criou Vamos mandar o seguinte Secotá, Calabouço, Flamengo e Botafogo Urca, Cidelândia Culega Pontal Não há nada de igual No mundo Culega Pontal Não há nada de igual No mundo Quero ouvir a galera, galera Culega Pontal Como é que é? Culega Pontal No mundo Culega Pontal Culega Pontal Não há nada de igual Brinque, o que eu vou mandar? Essa é minha, essa é pra mim Que é o seguinte Secotá, Calabouço, Flamengo e Botafogo Leblon Pilares Culega Pontal Culega Pontal Não há nada de igual No mundo E pra descansar, pra descansar, pra descansar, pra descansar, o que a gente faz? Toma o Guaraná, suco de caju Só você, só você, só você, só você Não há nada de igual Não há nada de igual Brinque, o que eu vou mandar? Pra descansar, o seguinte Sem contato, Calabouço, Flamengo e Botafogo Universo Brasil Culega Pontal Culega Pontal Goiaba dá para a sobremesa Eu tomo guaraná, eu tomo suco de caju Goiaba dá para a sobremesa Eu tomo guaraná, eu tomo suco de caju É sobremesa do leite Não há nada igual Quero ver a galera Do leite é montado Não há nada igual Mais uma, mais uma Mulher me apontar Diga Mulher me apontar Não há nada igual Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Pros cegos do castelo me despeço e vou A pé até encontrar O caminho, o lugar Porque eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que o revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé a pé devagar Hoje o destino do azar Me destornou E se você quiser me achar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu Do mar E de vocês E de mim Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Pros cegos do castelo me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho, um lugar Porque eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que o revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé até devagar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu cuidarei do seu jantar Eu cuidarei do seu jantar Do céu Do mar Da humanidade Do que eu puder E de mim também é lógico Pra poder cuidar Do que eu posso E do que eu quero cuidar Então vamos cantar Então vamos cantar com o coração Com vibração Vem Vem junto comigo Cantando Eu vou cuidar Do seu jardim É, é Eu cuidarei do seu jantar Então galera Vem comigo Vamos cuidar do Brasil É, cuidar do Brasil Eu cuidarei do seu jantar Obrigado Só pra não tirar atenção Se liga, se liga, se liga, se liga Tá ligado, tá ligado Meu partido É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram todos vendidos É, teu barato cria Eu nem acredito Que aquele garoto Que iria mudar o mundo Frequenta agora Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver O meu prazer O meu prazer É, agora Agora é risco de vida Olha a cabezinha aí Olha a cabezinha aí, gente O meu ser Centro É, agora é risco de vida Não tem nenhum Não tem nenhum hack and roll Eu vou pagar A conta do analista A conta do analista Eu vou pagar Eu não sou o meu prazer Eu não sou o meu prazer Eu não sou o meu prazer Diga lá Ideologia Ideologia Eu quero uma prazer Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver E ele não está em cima Hoje Ele está com o papai do céu Tá com o papai do céu Acima de tudo Viva Cazuzá Yeah 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 Viva Cazuzá Nós é Meus inimigos Estamos no poder Ideologia Eu acho que a gente está Acho não A gente está terminando o milênio Começando o outro Então acho legal a gente começar a pensar Eu acho bacana, acho bonito Acho que a humanidade está começando a se sacudir Que papai do céu viu que não teve jeito Começou a sacudir de tudo quanto é jeito Agora Uma coisa que está na mão de todo mundo Planos econômicos Planos da habitação Planos da educação Planos disso, planos daquilo Eu acho que nós então Devemos fazer nossa assembleia Nosso congresso, etc e tal E fazer um plano perfeito Um projeto perfeito Pra começar O projeto do respeito ao ser humano Eu acho que a partir disso Muita coisa vai mudar O dia que a gente tem que aprender A respeitar as pessoas A respeitar o próximo A procurar compreender Que cada um tem o seu motivo Pra fazer qualquer coisa E conversar e se entender Vamos nos respeitar Eu acho que a gente se respeitando A cabeça vai aliviar E a gente vai ter O principal que o povo precisa Principalmente o povo brasileiro Que é o melhor povo do mundo E eu quero o povo brasileiro Com muita Com muita Pensar A gente precisa Sabe o que a gente precisa? A gente precisa De muita De muita Muita Ideologia Eu quero uma pra viver Diga lá Eu quero ouvir Ideologia Eu quero uma pra viver Diga lá com o coração Com verdade Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver E eu quero uma pra viver E eu quero uma pra viver E eu quero uma pra viver Vale tudo Vale Eu sei que vale Vale tudo Vale tudo Vale Vale Sei que vale Vale tudo Não vale tudo Vale 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 tudo Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale dançar Homem com homem Nem mulher com mulher Resto vale tudo Vale tudo Uhul Vale tudo Vale tudo Eu sei que vale Vale tudo Vale tudo Sei que vale Vale tudo Vale tudo Vale 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 Quero ver a sua galera cantando agora Pra ver como é que é Agora foi Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale prone Olha o plano do respeito, hein? Olha o plano do respeito! Tem que seguir a risca e pensar bastante porque tá liberador, tá liberador, tá liberador, liberador geral! É o seguinte... Eu senti umas vaias aí... Pode até começar o maculejo aí, que eu vou mandar só um pauzinho. Mas essas vaias eu sei de onde vem. Eu só falo uma coisa... O que vem de Vasco não me atinge! É... Os outros até podem, mas... Esse aqui me vê que você vai cair na cara dele de mal! Tem cara de filho de Eurico! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Beijo pra todo mundo! Beijo pra todo mundo! Eu falei que o respeito é a verdade! Seja de que time for, um beijo no coração cheio de amor! Mas acontece que eu não vou me furtar em falar que o negão vai continuar! É... Os meus olhos coloridos... Me fazem refletir... Que eu estou sempre na minha... E não posso mais fugir... É... Sejam partidos! oratinhados... Também queerem enrolar! Cê ri da minha roupa... Cê ri do meu cabelo... Cê ri da minha pele Oh, 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 oh Cê ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem A gente se morre Tem cabelo duro Diga lá e ouvira Quero ouvir a raça Brasil cantando Cê ri do meu sorriso Cê ri do meu sorriso Diga lá e ouvira Presta atenção Presta atenção no que a gente canta aqui No que a gente faz aqui No que a gente faz lá Vamos pensar Vê que não é nada de racismo Nem ismo nenhum É consciência É verdade É realidade O Brasil é misturado Tá tudo certo Não tá nada errado Vamos pensar Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu tô sempre na minha Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Tá todo mundo baratinado Também querem enrolar Também querem enrolar Também querem enrolar Cê ri da minha roupa Cê ri do meu cabelo Cê ri da minha pele Cê ri da minha pele Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem Cê ri do meu cabelo Diga lá nação crioula Tê cabelo duro E a raça Brasil O que que é? Cê ri do meu Diga lá meu povo Diga lá E a raça Brasil E a raça destruiu E a raça Brasil Diga não se não Você não se não Mas a verdade é que você É faça É a raça ر grill Que que é? Sarará Como é que é? Galera Eu peço que todo mundo fique em pézinho assim mesmo Que vai ser gostoso, vai ser gostoso Eu vou cantar essa música totalmente, inteiramente em homenagem a vocês Que a energia hoje, gente, nossa senhora, tá dez, obrigada, tá? Então pra nós Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real do sonho E nem eu de vocês Juro E nem eu de vocês E nem você de mim Eu não estou aqui pra sofrer Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Eu não estou aqui pra sofrer Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar E nem eu de vocês E nem eu de vocês E nem eu de vocês Vai, bye, bye, tristeza Subiu Bye, bye, tristeza Subiu Não precisa voltar Eu não estou aqui Bye, bye, tristeza Bye, bye, tristeza Bye, bye, tristeza Subiu Acende tudo Acende tudo Acende tudo Acende tudo Vai, bye, tristeza Não precisa voltar Eu não estou aqui Pra sofrer Mais saudade Vai, bye, tristeza Seu feliz Vai, bye, tristeza Não precisa voltar Eu não estou aqui Pra sofrer Mais saudade Vai, bye, tristeza 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 Não precisa voltar Aplausos Aplausos Aplausos